Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E parece que a crise no Oriente Médio, estimulada pelos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, está prestes a agravar-se ainda mais. Depois que três militares dos Estados Unidos foram mortos num ataque de drones por representantes iranianos, num posto avançado perto da fronteira com a Síria, na Jordânia. E além dos três mortos, pelo menos 34 militares ficaram feridos e a lista está aumentando. O presidente dos Estados Unidos culpou grupos apoiados pelo Irã na Síria e no Iraque pelo ataque. O chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que o país está pronto para uma resposta forte ao ataque. E agora a região prepara-se então para uma resposta dos Estados Unidos, mas ninguém sabe ao certo como vai ser essa resposta. Mas as possibilidades são cada vez mais ameaçadoras e há um temor de uma guerra de grandes proporções contra o Irã. Apesar de a tendência ser a de que os Estados Unidos evitem uma guerra contra o Irã, que tem um grande poder bélico, os comandantes militares dos Estados Unidos apelam ao governo para uma ação mais decisiva. A opção de uma espécie de operação secreta contra o Irã também é considerada como uma resposta possível, assim como ataques mais direcionados a líderes iranianos. Mas, independentemente de qualquer cautela, os Estados Unidos já deslocaram seis aviões de reabastecimento aéreo para a região, o que indica o início de uma possível campanha aérea intensiva, que se acredita ter como alvo o Irã e um primeiro passo para o lançamento de uma operação militar em grande escala. O Irã, por sua vez, colocou as suas forças armadas em alerta máximo, especialmente as suas forças de defesa aérea, em preparação para possíveis ataques aéreos dos Estados Unidos e aliados. E, com toda essa movimentação, já começam a surgir estimativas de que hostilidades poderão começar já nas próximas 36 horas. E, como dito agora há pouco, uma guerra contra o Irã é algo que os Estados Unidos querem evitar. E é mais provável que concentrem-se em atacar representantes iranianos na Síria e no Iraque, assim como vêm fazendo nos últimos tempos. Mas, agora, em um âmbito muito mais expressivo, contra locais mais estreitamente relacionados com operações do corpo da guarda revolucionária do Irã. Mas, isso tudo vai depender, também, de como a situação vai se desenrolar. E, novos ataques iranianos podem, sim, resultar em uma guerra. E o presidente dos Estados Unidos pode estar prestes a ter que tomar a decisão mais importante da sua administração, já que uma guerra contra o Irã alteraria significativamente a segurança da região e a situação internacional. Bom, pessoal, a gente segue de olho nesse caso e quaisquer novidades a gente divulga aqui pra vocês ou lá no nosso Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus